Muito bem, continuando aqui, vamos trabalhar agora com a validação, né Esse text form field demo aqui, eu vou tirar ele de cena Não preciso mais dele E aqui, olha, dentro de view Eu tenho uma pasta shared, né Dentro dessa pasta shared eu vou criar um novo arquivo, tá Vou chamar de valida campo formulário.dart E aí todas as validações dos possíveis campos de formulário que nós formos utilizar Nós colocamos dentro desse cara aqui, tá Eu vou querer que esse cara aqui seja um singleton Ok, você lembra que nós tínhamos aqui no controller Por exemplo, aqui no banco controller, deixa eu copiar ele pra cá Dentro de shared, tá Copia ele por aí, pronto Dentro de banco controller O banco controller ele é um singleton aqui, ó Então eu vou copiar esse cara aqui, deixa eu criar logo a class valida Campo formulário E aqui, ó Eu vou instanciar esse cara como um singleton Daí eu vou querer que você veja como fazer esse mesmo esquema aqui Mas utilizando o locator, tá Veja se é possível fazer isso No lugar de você instanciar esse cara como um singleton dessa forma aí Você tenta registrar ele aqui como um registrar lazy singleton, por exemplo, tá E veja se funciona Tá, por enquanto vamos deixar desse jeito aí E aqui, ó Tchau pro banco controller Eu volto na minha página Banco persist page E onde eu tenho aquela validação lá Validate name Eu vou tirar esse cara daqui E vou Colar aqui dentro Então como é que é a validação dele aqui A validação dele aqui é o seguinte, ó Ele verifica se o valor que foi passado é vazio Se for vazio ele informa que o valor é requerido Se ele passar daqui Desse return, né Ele utiliza uma expressão regular aqui Pra validar se existem apenas caracteres alfabéticos Se não, se existe algum caractere que não for alfabético Ele informa essa mensagem pro usuário Então primeiro Eu vou criar aqui um método chamado Valida campo obrigatório Daí eu passo aqui um value pra ele Vamos alterar se for um verbo, né Vamos alterar aqui pra um verbo, né Validar campo obrigatório Daí eu faço isso aqui, ó Se o valor for vazio Retorne Obrigatório informar esse campo Vamos colocar uma mensagem aqui Valida os campos do formulário Esse método aqui Valida Campo Obrigatório Ok Esse aqui nós vamos chamar de Validar Obrigatório Alfa Numérico Deixa eu tirar o campo daqui Deixa eu só validar o obrigatório Esse aqui vai Validar o campo Como obrigatório E Verificar se existem Se os caracteres são alfanuméricos Se os caracteres São alfanuméricos Tá? Muito bem Então primeiro de tudo Eu vou verificar Se o campo obrigatório passou na validação Tá? Aqui ó Tá? Então eu recebo aqui o valor do campo Por exemplo O 2, 2, 2 lá do código Né? No caso aqui é alfanumérico Então eu recebi lá o do banco A, A, A Né? Eu recebi esse valor aqui Eu passo esse valor pra cá Eu chamo o método validar obrigatório A, A Tá? Daí Esse valor é vazio? Não Ele não retorna obrigatório informar esse campo Ele vai retornar nulo Ele retorna nulo aqui pra campo obrigatório Caso não seja vazio Caso seja vazio Ele vai retornar nulo Tá? Então eu vou testar aqui ó Se campo obrigatório for nulo Ele não vai fazer nada Agora se não for nulo Ele vai validar O restante do campo Se ele é alfanumérico ou não Tá? Então vamos lá A última linha dele tem que ser isso daí Se Campo obrigatório For igual A nulo Então eu tenho que fazer Essa validação aqui Tá? Se não Eu retorno o campo Obrigatório Tá? Então se ele não for nulo Ele retorna esse cara aqui ó Obrigatório informar o campo Sempre né? Se ele não for nulo Eu vou validar Essa questão aqui Se ele é alfanumérico Tá? Pra ele ser alfanumérico Ele aceita de A a Z Ele aceita de Zero a nove E ele aceita ponto Legal? Muito bem Se não Eu coloco Por favor Informe Apenas Caracteres Alfa Numéricos Tá? Muito bem Se ele conseguiu Validar tudo isso Daí ele retorna nulo E aí ele passa direto Lá na validação Do formulário Daí eu vou precisar De um outro aqui Que vai ser o Validar Obrigatório Numérico Isso Numérico Valido o campo Como obrigatório E verifique se os caracteres São Numéricos Né? Então eu só preciso mudar Isso daqui ó Ele vai aceitar apenas De zero a nove E não aceita ponto Por favor Informe apenas Caracteres Numéricos E pronto Por enquanto Nas minhas validações Eu vou ter apenas Esses três Tá? Se eu quero validar um campo Apenas como obrigatório Eu chamo esse Se eu quero validar um campo Como obrigatório E alfanumérico Eu chamo isso daqui Se eu quero validar Como obrigatório E numérico Eu chamo esse Vai existir ocasiões Que nós vamos querer Validar apenas o campo Numérico Mas ele não é obrigatório Então a gente implementa Um outro método Desse aqui E tira essa questão Do obrigatório Aqui Tá? Ou então A gente passa um parâmetro Aqui pra ele Pra informar É obrigatório ou não E aí a gente testa Isso dentro desse mesmo Mérito aqui Nesse mesmo método Aqui, tá? Mas de repente é melhor Criar um outro método Pra fazer isso Pra o código ficar Mais claro Pra ficar melhor Para manter Tá? Muito bem Voltemos então No persist page E aqui a validação Do primeiro campo Aqui ó Nós vamos colocar o seguinte Esse primeiro campo É o código Né? Então nós vamos chamar O valida O valida Campo formulário Ponto E ele não tá achando O meu método Então deixa eu voltar Aqui na validação Eu quero que esses caras Aqui sejam Estéticos Tá? Estéticos E Estéticos Prontinho Volto aqui E aí aparece pra mim agora Tá? Esse cara aqui É o código Né? Então ele vai validar Obrigatório E numérico Esse aqui ó Validar Obrigatório E numérico E no caso Do Nome Valida Campo formulário Ponto Validar Obrigatório Alfanumérico Tá? Muito bem Vamos recarregar A nossa aplicação Vamos ver Como é que ficou Aqui Vamos lá Os códigos Já estão aí Deixa eu ordenar Aqui Tudo certo Vamos tentar Inserir o novo Banco Vou tentar Salvar Obrigatório Informar Esse campo Tá? Vou colocar Aqui Um Dois Vou tentar Salvar Ele já não Validou Validou Apenas Esse Agora vou Colocar Um Dois Vírgula Vou tentar Salvar Por favor Informe Apenas Caracteres Numéricos Tá? Então Vou tirar A vírgula Vou colocar Oito 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 Vou tentar Salvar Obrigatório Informar Esse campo Vou colocar Um A Asterisco Aliás Uma Acerquilha Por favor Informe Apenas Caracteres Alfanuméricos Agora deixa eu Colocar Aqui Um Oito Oito Junto Com alguns Caracteres KKK Salvei E pronto Ele salvou O banco Pra mim Tá? Veja que ele ainda Não está atualizando O banco No momento Que ele salta É uma coisa Incorreta Aí no nosso Código Que nós Precisamos Arrumar Tá? Muito bem Você viu que no Exemplo que eu Mencionei Que eu fiz Anteriormente Que eu mostrei Logo no começo Estava tudo Funcionando Então a gente Cometeu um Deslize em algum Ponto Tá? Mas vamos Continuar com a Nossa implementação Vamos construir A janela de filtro Agora Que é essa janelinha Que vai ser Chamada daqui Tá? E depois a gente Faz uma revisão Faz novos Testes Pra ver Onde foi que nós Cometemos algum Deslize Nós vamos Corrigir Pra que tudo Fique funcionando A contento Tá bom? Mas as validações Aqui pelo que você Observou Já estão Funcionando de boa